Olá, meu nome é Daniel Duarte, eu sou International Student Advisor do Fenchel College para os estudantes brasileiros. O Fenchel College tem um campus principal em London, é uma cidade de 500 mil habitantes na província de Ontário, no Canadá. Além desse campus principal, ele tem outros na própria cidade e hoje tem um campus especificamente em Toronto. London é uma cidade de 500 mil habitantes, tem fama de ser The Forest City, então um destino com muita qualidade de vida. E o Fenchel College é a principal instituição de ensino da região, então atrai desde famílias que querem morar na região até estudantes que querem ter uma experiência universitária numa instituição com renome e ótima infraestrutura no Canadá. São mais de 220 programas. No aeroporto de London temos o hangar com programas de aviação. No campus principal, programas de TI, programas de engenharia, programas de administração. Os que fazem mais sucesso para os brasileiros são os programas de TI, de arte como Graphic Design, Animation e Business como um todo. Pelo Fenchel College ser um college público, todos os programas possibilitam que o estudante aplique para o PGWP após a conclusão do mesmo. A regra é do governo canadense. O PGWP geralmente é proporcional à duração do programa. Exemplo, estudou um ano e meio, tem um PGWP de um ano e meio. E se o programa tem dois anos de duração ou mais, já se pode aplicar para o PGWP de máxima duração, que é exatamente três anos. O Fenchel tem um Fenchel Work dando suporte para os estudantes. Primeiro, para aqueles estudantes que querem encontrar um part-time job. Tem também o suporte para os estudantes que estão fazendo os programas co-op, que é quando há um ou dois termos de experiência prática de trabalho remunerada. Além disso, o Fenchel tem serviços que ajudam os estudantes nesse campo. Por exemplo, o LeapJunction, que é uma liga para quem quer empreender. Tem o Community Career Service, que é não só para os estudantes, mas para a comunidade da região. Eles ajudam com formação de currículo, etc. Então, tem muito estudante que vai com família e aí o familiar ainda pode usufruir do serviço do Fenchel College também. O empregador parceiro principal é a 3M. Pela indústria, simplesmente, se há dois quarteirões do campus principal do College, é um dos empregadores. Os cursos de aviação, eles acontecem no hangar do próprio College, no aeroporto. Então, também, outro empregador é a Air Canada. Os alunos que trabalham com manutenção de aeronaves vão muito trabalhar para a Air Canada em si. Os restaurantes da região absorvem muitos estudantes do curso de culinária, TI, há diversas empresas na região para graphic design. O brasileiro, na verdade, ganha um Language Excellence Award, que é uma bolsa de até 1.000 dólares canadenses com base no seu nível de inglês. Então, aqueles brasileiros que possuem um nível IELTS a partir de 7.0 ou a partir de uma nota 100 no TOEFL, são elegíveis para essa bolsa de até 1.000 dólares canadenses. Quando ele aplica, ele tem que comprovar o nível de inglês. Caso o nível de inglês seja comprovado através desses dois testes e com essas notas ou acima, ele já fica elegível, pré-aplicou automaticamente para essa bolsa. Mantendo-se as notas ao longo do primeiro termo, ou seja, do primeiro semestre, ele fica elegível para receber essa bolsa no segundo semestre. Eu acho muito importante o estudante utilizar a One Education, primeiro, pela qualidade do serviço que eles prestam. Então, não é só essa parte educacional, mas também eles falam sobre adaptação, sobre as opções educacionais de carreira que aquele estudante vai ter, sobre a vida no Canadá. E, além do mais, conta também com serviços como passagem aérea, orientações sobre visto. Ter um parceiro trabalhando conosco aqui no Brasil, como a One Education, que conhece muito sobre o Canadá, ajuda muito, não só na aplicação desse estudante, mas como na experiência dele como um todo. Sempre vai ter um programa que vai interessar aquele estudante. A gama de programas é enorme. Sobre a cidade também, que ela tem muita oportunidade. O Venture é muito ligado com a indústria e a qualidade de vida da cidade de London também é muito boa.